Olá, pessoal, aqui é o professor Baroni, hoje eu venho aqui para falar com vocês um pouquinho sobre fundos de shopping, né? A gente está nesse momento tão delicado da pandemia, embora a gente tenha percebido aí um avanço das vendas e com relação aí ao cenário pós-vacinação, inclusive quero aqui destacar todos vocês que a gente vai começar a comentar mais nos relatórios já a partir aí da outra semana, a gente vai começar a comentar um pouco mais nos relatórios sobre o que a gente está enxergando aí sobre o setor de shopping centers. Mas para ir já fazendo um esquenta aqui com vocês, vamos falar um pouquinho de algumas perguntas que chegaram aqui no Instagram, quero lembrar também a todos vocês de compartilhar o vídeo, assinar aqui o nosso canal, marcar as notificações, tá bom? E compartilhar com os amigos. Então vamos lá, algumas perguntas que chegaram aqui, tá? Você acha que depois da pandemia precisamos olhar os filhos de shopping com outros olhos? Acho que sim, tá bom? Eu acho que os filhos de shoppings, eles foram muito, eram tidos como muito conservadores aí antes da pandemia e agora o cenário mudou um pouquinho. Eu acho que ainda vai se reequilibrar, mas de toda forma as pessoas, talvez todos nós aí que acompanhamos o mercado, vão começar a perceber que os fundos de shoppings eles têm uma sensibilidade maior a essas questões econômicas, às condições da economia. Então talvez esse vai ser um critério a mais, um indicador a mais a ser colocado com mais atenção dentro do processo de valuation em fundos de shopping. Claro, vai normalizar bastante, mas a princípio a gente vai considerar esses novos indicadores também, tá bom? Bom, a questão de encontrar inquilinos para as lojas e espaços, cabe ao FII ou à empresa de shopping? Por exemplo, igual a PMI, multiplano. Uma excelente pergunta, tá? Claro que o gestor pode trabalhar ativamente nisso também, mas via de regra quem toma conta das novas locações são as empresas, as administradoras, o departamento comercial das empresas administradoras. Os gestores têm forte relação com essas empresas, mas lembrando que é uma questão das administradoras, tá bom? O gestor, ele é como se fosse um sócio do shopping, então ele também tem benefícios da administração, tá? Por isso que é importante ter gestores que sejam bem ligados às empresas que administram, participativos e realmente se envolvem dentro do processo de tomada de decisão. Outra questão importante, ter maior percentual em âncoras, reduz o cap rate e o risco? Qual é o melhor percentual? Legal essa pergunta. Na verdade, o cap rate, de fato, das âncoras são menores, justamente porque são áreas muito grandes. Aí você pode olhar por vários ângulos, né? Um ângulo interessante é que ter muitas lojas âncoras pode, no futuro, maximizar a renda do shopping, né? Por quê? Porque se você fatiar essa loja âncora, você consegue potencializar o resultado. Por outro lado, você perderia um pouco de fluxo, né? Porque as lojas âncoras, elas atraem bastante fluxo, então é importante aí você sempre balancear, tá? Não tem muito certo ou errado, mas vai depender disso daí, tá certo? Uma pergunta interessante que chegou aqui também é como é que ficou a questão da inadimplência e vacância. De fato, a inadimplência subiu muito. Se você olha ali desde março e depois quando foram ter aquelas novas restrições, inclusive agora, bem recentemente, a gente percebeu uma explosão muito grande da inadimplência. Em alguns casos, superando aí 30%, 40%, até mais. Depois normalizou um pouquinho, depois voltou a subir. Agora, a vacância, sendo muito franco com vocês, ela nos surpreendeu. Quando chegamos ali no pico da pandemia, muitos players de mercado acreditavam que a vacância poderia superar 20%, 30% em alguns casos. E não foi isso que a gente viu, né? Nos piores cenários aí, subindo de 7% para 10% ou de 3,5%, 4% para 5%, 5% e pouco. Então, mesmo aumentando bastante, em termos relativos, a questão nominal, assim, o número nominal, não saltaram aos olhos. Então, isso mostra que, apesar dos pesares, os lojistas ainda sentiam confiança de que todo esse processo feito junto aos administradores poderiam ser superados. E, de fato, foi o que ocorreu, né? Acho que os gestores, os administradores de shoppings, eles se colocaram no lugar do lojista e conseguiram, então, reequilibrar melhor aí os números, dando descontos, diferimentos. Então, foi aí um processo bastante interessante que a gente viu e único dentro do nosso mercado, tá certo? Seguindo em frente aqui, né? RBGS poderia fazer uma fusão? Olha, eu vou falar de maneira geral. RBGS é o fundo Sulacap, né? O shopping Sulacap no Rio de Janeiro, um fundo bem pequeno. E eu vou falar até de uma outra forma. Eu acho que esses fundos mono-shoppings, eles poderiam, sim, passar por um processo de fusão. Não me parece... De todos os setores, eu acho que esse é o mais fácil de você fazer alguma fusão, né? Acho que é mais difícil fazer isso com ativo logístico, talvez. É mais difícil fazer com cooperativo, porque você tem uma dificuldade muito grande de, de fato, saber como precificar. Porque você pode olhar por vários ângulos e várias perspectivas, vários tipos de ativos. Agora, quando você tem shopping, a ideia do fundo de shopping é justamente essa pulverização de riscos. Então, me parece que seria mais fácil ou menos difícil de fazer essa unificação. Seja de RBGS ou tantos outros, né? A parte do Dom Pedro, ABC Plaza, que apesar dos pesares, é um fundo mono-ativo, né? Tá com seus problemas também. Mas, Jardim Shopping, Jardim Sul. O próprio FIGS, né? Que é o fundo de renda aí recentemente, de shopping de renda recentemente incorporado pela HED, né? Investments. Então, assim, veja, há várias... O shopping via parque também, da Rio Bravo. Então, há vários fundos de shoppings hoje que, se nós pensássemos que eles talvez iriam para os portfólios dos respectivos fundos hoje multiativos, me parece que seria um caminho interessante a ser seguido, tá bom? Fica essa reflexão, tá bom? Não é nada que, de fato, irá ocorrer, mas é possível, né? Bom, o shopping Goiabeiros do HGBS, isso vai se resolver em algum tempo? Aí, se, de fato, saltam os olhos, é uma alcance muito alta. O que pode acontecer, tá bom? É que o fundo, o ativo, né? Esse shopping Goiabeiros vinha num processo de recuperação em Cuiabá, considerando que o seu concorrente local já estava bem movimentado, bem cheio, mas a pandemia veio e atrapalhou esse processo de recuperação. O que pode ocorrer é que essa recuperação demore bem mais do que se esperava, mas é algo que a gente tem que acompanhar. Fica muito bem localizado numa região muito rica ali de Cuiabá, é bem adensada, mas tem um concorrente da BR Malls aí que realmente puxou todo o fluxo para lá. Então, temos que ter um pouco mais de paciência. Outra pergunta, você acredita numa volta do DIY antes da pandemia, ainda em 2021? Eu acreditava nisso, mas essa segunda onda meio que atrapalhou esse processo. Então, hoje eu trabalho muito mais com o cenário de yield ao que era final de 2019, mais ali realmente para o início de 2022 ou ao longo de 2022. Agora, aqui vale uma observação. Num cenário relativamente, moderadamente otimista, se nós tivermos uma vacinação mais acelerada, mas além disso, se de fato nós consigamos enxergar um resultado, na questão da quantidade de mortes, na quantidade de pessoas contaminadas, diminuindo, principalmente ali após agosto, setembro, o que eu estou bastante otimista com isso, possivelmente podemos ter uma recuperação muito forte, ali depois do Dia das Crianças, Black Friday e Natal. E aí, quem sabe, finalizaríamos o ano de 2021 com um yield já consolidado para que possamos começar 2022 com bem mais otimismo. Tomara que isso aconteça, é uma possibilidade, tá bom? Mas, por prudência, vamos olhar mais para 2022, tá certo? Os fios de shoppings já estão na maior baixa, de agora em diante é só valorizar? Se nós não tivermos, se nós não tivermos uma terceira onda ou se não tivermos novas restrições aí pelos próximos três ou quatro meses, possivelmente a gente está vendo aí o piso dos rendimentos por cota, tá? Possivelmente. Lembrando que as cotações já tiveram mais baixa, mas em termos de rendimentos, possivelmente o pior momento possa ter passado, caso essas condições não aconteçam, tá bom? Pegando aqui mais uma perguntinha, essas perguntas se repetem bastante, tá bom? Mas vamos lá. É, então, o pessoal que questionou sobre essa questão da terceira onda, acho que essa é a grande pergunta do segundo semestre. É difícil você ter essa certeza absoluta. Aqui uma pergunta legal para a gente encerrar. Quão vantajoso é ser proprietário majoritário de um fundo de shopping, um ativo de shopping, né? É você, voltando lá no comecinho do vídeo, é você ter a capacidade de ter mais ativismo na tomada de decisão junto à administração do shopping. Quando você não é majoritário, você, claro, pode participar, pode envolver na administração, mas você não vai ter tanto controle assim. Quando você, gestor de fundo, opta por ter posições majoritárias, isso te dá condições de ter mais dinamismo dentro da tomada de decisão ou ter uma decisão mais alinhada com as suas próprias premissas, tá bom? Então, há pontos positivos e há pontos negativos. Mas, independente disso, o ponto mais importante a ser considerado aqui é que a administração do shopping tenha realmente o expertise comprovado e que mostre, que já tenha mostrado que conseguiu manter um mix de lojas adequado, um mix de lojas bem equilibrado e que os indicadores históricos, principalmente de vacância, tenham sido aí consistentes, né? E que os ativos tenham se mostrado consistentes, independente do momento. Claro, salve-se a exceção da pandemia que desequilibrou um pouco todo, desajustou um pouco estas questões todas, tá certo? Bom, aliás, surgiram aqui mais algumas perguntinhas. Deixa eu só falar uma aqui bem interessante, né? A questão de participação, né? Sim, você tem um aluguel fixo e um aluguel variável. Com a melhora das vendas, é possível que nós tenhamos aluguel variáveis maiores e, por isso, impacte ainda mais o resultado. Mas, o que eu estou mais otimista é com o resultado de estacionamento, o resultado de fluxo que foi muito impactado. Muitas pessoas deixaram de ir. E quando... Quando isso é um fato curioso, as pessoas que foram, foram menos pessoas, mas elas consumiram mais, elas foram com o objetivo de comprar. Aquele fluxo natural que impacta mais o estacionamento, mesmo tendo menos vendas, esse desapareceu, esse reduziu bastante. Possivelmente, no segundo semestre, onde a gente vai conseguir capturar isso de uma maneira melhor, tá certo? Bom, espero ter respondido às principais perguntas aqui. Conto com vocês. Lembro, mais uma vez, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho mais agora na revisão da carteira com relação aos fundos de shoppings. Então, vale acompanhar lá na área de membros. E, mais uma vez, compartilhe com os amigos, curta o vídeo e deixe aqui o sininho marcado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Um abraço! Subtítulos e Legendas Pedro Negri Subtítulos e Legendas Pedro Negri Subtítulos e Legendas Pedro Negri Obrigado.